A Comissão Política da Frelimo submeterá dentro de dias ao Comitê Central as propostas referentes às candidaturas desta formação política a Presidente da República. A votação será feita em sessão extraordinária do Comitê Central, que será convocada para os próximos dias. A garantia foi dada pelo Presidente da República e da Frelim, Filipe News, durante o encerramento da terceira sessão ordinária do Comitê Central do Partido no Poder, que teve lugar na cidade da Amatola, a província de Maputo. Ficou vincado durante os nossos trabalhos que daqui para frente a nossa principal missão é a preparação e organização da vitória da Frelimo e seu candidato presidencial nas eleições de 9 de outubro de 2024. Ficou claro que nós estamos a nos organizar e estamos a nos organizar para ganhar. Não ficamos aqui na segunda-feira com a OJM, quarta-feira com a OMM, quinta com o combatente e esses dois dias para perder tempo. No seu discurso, News avançou que foi aprovado o regulamento dos estatutos e aprovação de diretivas sobre a eleição de candidatos a deputados da Assembleia da República, cabeças de lista e a membros das assembleias provinciais. Do outro lado, aprovamos o regulamento dos estatutos, assim como a diretiva para a eleição dos candidatos a deputados, membros das assembleias provinciais e cabeças de lista, candidatos a governadores provinciais. Quero dizer ainda que os gabinetes provinciais e distritais de preparação das eleições devem, desde já, promover a sua divulgação ampla pelos membros para permitir o seu domínio e o cumprimento escrupuloso. Queremos as eleições internas ordeiras, transparentes na eleição de camaradas com qualidades e requisitos adequados, capazes de defender os interesses dos moçambicanos em nome da Frelima. Refira-se que a comissão política da Frelima vai liderar o processo de eleição do futuro presidente do partido.